Missão cumprida galera, acabei de encontrar o Sapo Garimpeiro Que é um dos dez mais venenosos do mundo E tão próximo a serra, a menos de um quilômetro antes da cidade Cara, que registro incrível Um minúsculo corpo de puro veneno Espero que gostem pessoal Pois esse carinha deu trabalho de achar E o bichinho é marrento Não para quieto Mas acho que eu consegui uns bons cliques dele Ele é minúsculo E vai ele E o bichinho é marrindo E o bichinho é marrindo Aqui é o Ilha Média Santos Vê a paisagem de Serra do Navio Tenham uma boa tarde E fiquem com essa linda imagem do Santo Galipeiro Um dos símbolos também de nossa cidade Adeus, tchau, tchau, boa tarde